Bom dia, aqui é a doutora Bárbara, sua preceptora, tudo bem? Estou vendo que a UBS Móvel já chegou na comunidade. Me encontre aqui fora, na frente da casa do seu agenor. Até daqui a pouco. Situado no oeste do Pará, Mouraquitã é um município miscigenado e heterogêneo. No jogo, você vivenciará os desafios de um médico residente em sua primeira visita domiciliar a um paciente de comunidade ribeirinha. Ao chegar em Mouraquitã, você contará com o auxílio de sua preceptora e de mais personagens do jogo. Vamos atender o agenor, um senhor de 62 anos que passou os últimos dias acamado, e a sua esposa Claudete, que assumiu o papel de cuidadora. As interações são a chave para a compreensão e solução do caso. O agenor ainda está de cama. Ele não consegue me ajudar nas coisas da casa, eu quase só fico com ele no quarto. Você fez bem em nos chamar, viemos descobrir o que ele tem. Você poderá conversar e examinar o paciente, diagnosticá-lo e tratá-lo, bem como orientar ele e sua família a mudar os hábitos e estilo de vida. Cada escolha influencia diretamente o resultado do jogo. A interação possibilita o treinamento de habilidades de comunicação e empatia. Cabe a você decidir qual assunto abordar em uma visita e a maneira de conversar com os personagens. O seu desempenho é medido através de quatro aspectos. O tratamento clínico, a alimentação do paciente, a avaliação da cuidadora e a salubridade do ambiente domiciliar. Assim, ao realizar novas visitas, você vai perceber as consequências de suas escolhas, que tomam forma no mundo do jogo. A cidade de Muirakitã foi concebida a partir da imersão de profissionais de diferentes áreas na região norte do país. Todos os aspectos visuais representam a arquitetura, cultura e condições sociais locais. Nesse contexto, o jogo Muirakitã visa complementar o ensino médico de maneira inovadora e lúdica. Nesse contexto, o jogo Muirakitã visa complementar o ensino médico de maneira inovadora e lúdica. Nesse contexto, o jogo Muirakitã visa complementar o ensino médico de maneira inovadora e lúdica.